Eu quero convocar o amor, um grito à liberdade Saudando as diferenças que nos unem Aos não recomendados do Música Boa Caiu Prado Pervertido, mal amado Menino malvado, muito cuidado Má influência, décima aparência Menino indecente, viado Pervertido, mal amado Menino malvado, muito cuidado Má influência, décima aparência Menino indecente, viado A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A data de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A placa de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade Uma foto, uma foto, estampada numa grande avenida Uma foto, uma foto, publicada no jornal pela manhã Uma foto, uma foto, na denúncia de perigo na televisão Pervertido, mal amado Pervertido, mal amado Menino malvado, muito cuidado Má influência, péssima aparência Menino indecente, viado Menino indecente, viado Música amável variable Emenda mental, amor e energia ao Brasil Oh, oh, oh Não olhe nos seus olhos Não creia no seu coração Não beba do seu corpo Não tenha compaixão Diga não, aberração A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A taxa de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto Não recomendado A taxa de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade